E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma make pro ano novo e assim, vou ser bem sincera com vocês que eu não tenho nada planejado, vou dando uma olhada, vendo que eu acho que vai ficar bom e tô muito empolgada pra fazer essa make porque eu vou testar produtinhos novos nela, eu vou usar essa base aqui da Ruby Rose que é a Natural Look, que faz muito tempo que eu queria testar, vou fazer a resenha dela depois, contando só da base, mas hoje vou usar pela primeira vez, que ela tem um acabamento mais natural, menos mate do que aquela que a gente já conhece, vou usar o pó da Boca Rosa, que muita gente fala dele também, vou fazer resenha só dele, de todos os produtos vou fazer resenha separada, mas hoje eu vou testar pela primeira vez, então o pó e o corretivo da Boca Rosa também, então vamos ver o que vai sair daí. Vou tentar pensar em uma make que é mais minha cara, que vocês sabem que eu gosto de uma pele mais natural, uma make mais natural, com um olho poderoso, mas com a pele assim, tipo, nascer assim, só passar uma coisinha no olho, não sei ainda, vamos ver o que que sai, mas a minha ideia inicial é fazer uma pele mais glow e caprichar um pouco mais nos olhos. Vou começar, então, passando esse primer aqui da Benefit Porefessional, ele é bem bom, galera, eu gosto muito dele. Ele dá uma boa disfarçada nos poros. Aliás, meninas, me mandem, comenta aqui embaixo, primers que vocês querem que eu teste, porque eu estou em busca de novos primers pra fazer resenha e pra conhecer mesmo, então me contem, se vocês já ouviram falar de algum que vocês gostariam de saber se é bom ou tal, deixa o comentário aqui embaixo que eu vou procurar pra testar. Vamos partir pra parte que eu tô mais curiosa, que é a base da Ruby Rose Natural Look. A minha cor é a Nude 2. Eu vou passar com a esponjinha úmida. Eu sempre falo pra vocês que a esponjinha úmida deixa de um glow maior, assim, fica uma pele mais natural. Acho que a base meio que entra, tipo, entra mais na pele e fica mais parecendo que é um aspecto natural, enfim. É isso aí. Ops, se eu abrir não, se eu não abrir não vai, né? Esqueci desse detalhe. Vocês são desastradas também? Eu sou muito desastrada. Eita. Não abri tão bem não, pera aí. Vou pegar uma tesoura, que sabe quando não sai totalmente o lacre? Então, aconteceu isso. Vamos ver as minhas primeiras impressões. Ela puxa mais pro amarelo. Minha primeira impressão é que ela é realmente bem menos matte do que aquela outra, a antiga. Eu nunca testei aquela soft matte, que também é relativamente nova. Vou testar e conto pra vocês, mas eu quis testar essa mais natural primeiro, porque é mais o estilo de maquiagem que eu gosto. Achei bonito o acabamento dela na pele, hein? Bem bonito. Achei que fica mais natural mesmo. Mas a cobertura é boa. Deu uma disfarçada boa nas manchinhas. Achei que a cobertura é média. Média, bem boa. Bom, galera, eu passei uma camada. Eu gostei muito do acabamento dela na pele. O que vocês acharam? Eu gosto dessa pegada mais natural e eu achei que ela ficou bem bonita. Vamos partir para o coletivo, então. Vou usar esse, que também já ouvi maravilhas, que é o da Boca Rosa. A minha cor é a 1, jasmin. Não tem muitas opções de cores. Eu achei um ponto meio negativo. Vamos ver se essa 1... Ela é bem mais clara que a minha pele, mas eu gosto de coletivo mais claro pra dar uma iluminada, porque as minhas olheiras são profundas. Mas tem poucas opções de cores. Tem, acho que só 4. Ele é grossinho. A textura dele parece muito aquele da Nars. Achei bem semelhante, assim, a textura dele. Porque ele é bem grossinho. Acho que deve cobrir bem. Vamos ver. Achei que a cor ficou boa. Gente, é gelo muito, muito, muito parecido com o da Nars. Muito, assim. Na textura, na cobertura, no acabamento. Muito parecido. Vamos para outro teste, que é esse pó. Que eu já ouvi muitas maravilhas também sobre ele. Que é muito bom. Que é melhor do que vários pós bem mais caros. Que ele é ótimo. Que ele até se assemelha àquele da Laura Mercier. Então, assim, estou curiosa. Eu comprei a cor 1, que é a mármore. Olha como ele é. Cor 1, mármore. E... Vou dar um pouco aqui pra vocês verem a cor que é. Dá pra ver? Ele puxa um pouco mais pro amarelo. Vou passar com a esponjinha mesmo. Ele é bem fininho, galera. Bem fininho. Olha isso. Esse corretivo da Boca Rosa, ele é um pouco mais grossinho. Então, ele acaba... Eu acho que, tipo, o da Nars, ele acaba marcando um pouco. Então, talvez, pra quem tem pele madura, não seja a melhor coisa do mundo. Ou pele muito seca. Mas, tipo, não porque ele é ruim. Mas porque ele tem uma cobertura bem intensa. Então, ele acaba marcando mais, né? Isso é natural. Nossa, gostei, hein, galera? Gostei muito, gostei muito mesmo do pó, do... De tudo que eu testei. Da base da Ruby Rose, do pó e do corretivo da Boca Rosa. Achei que a pele ficou com um acabamento super lindo. O que vocês acharam? Vão me contando aí embaixo. O que vocês estão achando da maquiagem, as suas impressões. Eu quero saber tudo. Agora, eu vou pegar esse rola aqui da Benefit pra fazer o efeito bronzeado. E eu vou passar aqui pra fazer um contorninho. E eu vou trazer um pouco pra cá também, porque eu quero que fique uma pegada mais bronzeada mesmo. Sempre que vocês quiserem fazer uma make com uma pegada bronzeada, passem o bronzer onde o sol bateria mesmo. Então, sempre nos lugares mais altos do rosto. Na testa, nas maçãs, aqui nessa parte do nariz. Vou trazer um pouco do bronzer aqui pra cima, pras têmporas e também pra testa. Tá vendo como já dá um efeito de sol? Vou dar uma afinadinha aqui. Gente, tinha gravado toda a parte do iluminador e percebi que não estava gravando. Mereço. Então, vou passar de novo mais um pouquinho por cima. Tô usando esse aqui da Mary Kay, que é um iluminador líquido. Então, ajuda bem nessa pegada mais natural. E a cor Golden Horizon, que é um dourado bem lindo. E ele é bem pigmentado. Então, duas gotinhas são suficientes. E por ser líquido, ele dá mais ainda essa sensação de glow. Vou tomar a minha sobrancelha usando a pastinha da Mari Maria. A minha cor é a Taupe. Tô viciada nessa pastinha, gente. Ela é muito boa. Já gostei muito da pele. Como eu gostei muito da pele, eu vou fazer uma make daquelas bem Pinterest, que é uma pele glow com um olho só com cílios e um batonzão vermelho. Vamos assim? Então, depois vocês me contam se vocês gostaram da ideia. Vamos ver se vai ficar bom. Não sei se vai ficar bom, mas a gente testa. Então, a gente pega primeiro uma máscara de cílios pra fazer a base. Eu vou passar embaixo e em cima. Os cílios que eu vou colocar, eu mostrei lá no Instagram que eu comprei essa caixinha enorme de cílios no Mercado Livre. E eu vou testar um desses dois. Deixa eu pensar. Tem um que é mais poderoso, mas eu vou usar esse aqui mais naturalzinho. Naturalzinho, pero não útil. Mas naturalzinho, eu vou usar esse aqui mais naturalzinho. Eu sempre gosto de cortar os cílios, porque me incomoda muito quando ele vem assim meio perto do canto do olho. O meu olho começa a lacrimejar. Então, eu vou medir mais ou menos e vou cortar aqui, ó, onde acaba o meu mesmo. Vendo que ela ainda tá meio branca? Acabei de passar. Ela é levemente azulada, mas ela ainda tá meio branca. Eu vou esperar ficar bem mais roxinha que isso pra colar. Quero um vermelho bem vermelho, que fique bem poderoso. Então, eu vou usar esse batom líquido aqui da Sephora, que ele é um vermelho bem vivo, bem bonito. Vamos colar os cílios. Então, olha como ele tá. Esse é o ponto que eu colo, que ele já tá meio transparente, um roxo mais escurinho. Bom, eu fiquei muito, muito, muito apegada a essa pele. Sendo bem sincera com vocês, eu gostei real. Achei que ficou bem bonita. Gostei muito do acabamento desses três produtos que eu testei. O pó, o corretivo e a base. Esses cílios, eu achei, assim, bem grande. Vocês viram que eu tive que cortar pra ficar do jeito que eu gosto. Mas achei bonito que ele é separadinho, né? Achei que o acabamento final ficou bem bonito. Então, eu particularmente gostei, mas eu sou suspeita. Então, eu quero muito a opinião de vocês. Bom, pessoal, então a minha Make Pinterest ficou assim. Uma pele bem iluminada, assim, uma pegada mais bronzeada. Sem sombra, sem delineador. Só com cilhão e bocão vermelho. Então, me conta aí embaixo nos comentários se você gostou. Se você gosta desse estilo de maquiagem. Eu, particularmente, gosto bastante. É bem o estilo mesmo que eu gosto. Então, eu quero saber o que vocês acham. Não esquece de deixar seu comentário, se inscrever no canal. Isso me ajuda muito, faz com que vocês sempre saibam quando tem vídeo novo. E sempre tem vídeo novo. Agora, em janeiro, eu tô com um planejamento pra ter mais vídeos por semana. Então, me conta aí se você também quer mais vídeos por semana. E espero que vocês tenham gostado, beleza?